Boa tarde, meu nome é Carla Oliveira, eu trabalho aqui na Escola Superior de Tecnologia, no CDQF. Sou doutorada em Química pela Universidade de Aveiro, com a colaboração aqui do CDQF na Universidade Católica do Porto. Tenho uma larga experiência em métodos instrumentais de análise e neste momento fui contratada para dar apoio ao Laboratório de Química Analítica, o que chamamos de Plataforma Analítica, que serve toda a comunidade de investigadores aqui no nosso centro. Ao dispor destes investigadores, temos vários métodos instrumentais de análise, para voláteis e não voláteis. Nomeadamente, para não voláteis temos HPLCs, cromotografia líquida, com vários tipos de tecção, nomeadamente o V-Vis, o Daia da Rei, o Fluorescência, entre outros. Temos também, adquirimos há pouco tempo, um LCMS QTOF, que vos posso dizer que neste momento existem dois em Portugal, uma aqui e outra na Caparica, que serve para identificar compostos não voláteis e para metabolitos, ou seja, nós fazemos metabolômica e também proteômica com este aparelho. Quanto aos compostos voláteis, temos ao nosso dispor vários cromotógrafos gasosos com diferentes tipos de tecção, nomeadamente um detetor universal, que é o FID, mas também temos um FPD para compostos de enxofre e fósforo. Para compostos a nome, que os investigadores não sabem o que é que estão à procura, temos três GCMSs que nos possibilitam a identificação e depois mais que tarde a quantificação desses compostos, são ion traps e um deles tem um injetor automático que possibilita ejeção em Headspace, SPME e extração líquido líquido. Temos também um FETIR, um FETIR com um adaptador ATR, que nos permite fazer a quantificação de sólidos e líquidos, ou seja, permite-nos a identificação da estrutura da molécula. E por fim, também temos um ICP que nos permite a identificação de vários elementos na mesma corrida, ou seja, nós podemos identificar e quantificar cerca de 40 elementos ao mesmo tempo. Estes são basicamente os instrumentos que temos disponíveis, temos depois outras técnicas que disponibilizamos e métodos e orientações aos colaboradores, mas basicamente é isto que a nossa plataforma analítica tem para oferecer. Legenda Adriana Zanotto